Música Do Adilson Magalhães em segundo, terceira posição para o Cerciari, Mauro Beni, que você vê na imagem aí, é o primeiro da segunda fila, quarta posição Vai acender a luz vermelha, acendeu a luz vermelha, vai apagar, ah, apagou! Dessa vez Cajuru não bobeou não, você vê que ele largou na ponta e não perdeu a posição ainda Começa a corrida Master aqui em Goiânia A gente mesmo com essa turma toda, acelerando na pista e o público vibrar muito em grandes e memoráveis corridas Tem, eu vi os pessoal lá, então acompanhei, foi muito bacana e veio agora Cajuru cruzar aqui na primeira posição Cajuru, João Ricardo Reis, Mauro Beni segundo, Mauro Beni é a quarta corrida dele hoje, amigo Não, ele tá fazendo a Master no campeonato, eu acho que ele começou no início da temporada Não, mas eu tô falando agora, é a quarta corrida dele hoje Ah, hoje? Hoje é a quarta corrida dele Não, eu fiquei pensando no ano, não pode ser A corrida dele hoje, ele já tinha feito três provas, agora tá fazendo a quarta Caraca! O cara, meu, o cara é um, vou te falar, é demais, hein? Ele ganhou o Michel, décimo quarto, Remy, décimo quinto, Fábio Brandini na décima sexta posição e o Walter Rubini, Rubino, Walter Rubino E você acha que o João Ricardo Reis tá brincando aí, ó? Um, trinta e um, meia, sete, cinco Quinho, como é uma prova em homenagem aos meninos, a gente tem, às vezes, um certo desequilíbrio nas motocicletas É importante que se frise Sem dúvida, você tem motos mil aí, motos seiscentas É o caso do Cerceário, o Cerceário tá andando de seiscentas cilindrados Então tem um, né, acaba sendo prejudicado, ele já caiu pra quinta posição Lógico que as mil levam uma vantagem tremenda em relação a ele De se aproximar O problema dele é que o Mauro Beni também vem com uma motocicleta de mil cilindradas colada ali O Mauro foi campeão hoje na categoria Master, na categoria Pro E o Mauro tem uma história bem interessante, ele é apresentador de televisão, foi ator Participou de algumas novelas, né, peças publicitárias, muitos comerciais gravados no Brasil a fora E hoje ele apresenta lá em São Paulo um programa de, ao melhor, ele estira aquele shopping, né, de vendas Vende tudo, compra tudo Vende tudo, de cotonete até avião Propaganda essa, de cotonete até avião, vende tudo A prova segue aí, o Ricardo Reis, primeiro, o João Ricardo Reis, vamos ver, ele vai cruzar aqui Olha como ele vai abrir Olha como ele vai abrir no final lá, olha o quanto que ele abre E olha quanto o Mauro Beni chega no Cajuru, ó Que lá nos anos 80 também participaram das provas da moto velocidade brasileira São curiosidades, são pessoas que você botar aí quantos quilômetros já correndo Vai longe, né, Kinho? Nossa, se vai Você pegar o Elson Tenebro Otero aí, que corre há muito tempo Você pegar o próprio Ricardo Ayashi, você pegar Cajuru, Cerce A, aí é um grosso caldo ainda mais na matemática A coisa fica louca, né, fica louca, não tem papel pra anotar Aí, a diferença caiu mais ainda agora, Cajuru chega O Cajuru e o Mauro Beni, muito próximos, primeiro, segundo e o terceiro colocado da prova Aí a gente vai vendo, João Ricardo é o primeiro colocado O três ali, Lopes é o sexto, Alexandre Marzola O Dick Vigarista na sétima posição Elson Tenebro Otero é o oitavo Marcos Semrenono O Chiro é décimo Fabinho é o décimo primeiro Gírios Abud é o décimo segundo Michel Abud é o décimo terceiro O que que houve ali, Kinho? A Juru atacando Fez a ultrapassagem e a Dilson Magalhães A ultrapassagem pra cima do João Ricardo Quero ver ele mantendo a reta agora Não vai ser fácil É, e bem lembrado aqui Me avisaram aqui, ó Que Cerceari tá chegando Ele tá chegando mesmo Tá encostando nos três pilotos aí Conseguiu sustentar a primeira posição O Cajuru E Cerceari faz um trinta, dois dois nove Eles devem estar se divertindo um bocado, né? Sem dúvida Imagina Cerceari vendo os três e ele chegando aí Como é que ele deve estar? Você tá louco pra ver Cerceari e Kajuru Pra voltar na memória Nada demais Sempre foi Foi amistoso, né? O duelo deles Cerceari já é o terceiro colocado no mergulho E vai dar o duelo do Cerceari com o Kajuru mesmo O João Ricardo O João Ricardo também é experiente Mas o Cerceari vem com a faca nos dentes A gente está pra completar a sexta volta Então duas voltas finais Cerceari chegou e a gente vai relembrar o duelo aí Cerceari e Kajuru Olha o Mauro Beni Mauro Beni em cima de Kajuru A motocicleta falou muito ali do Mauro Beni Vai assumir a primeira posição da prova Mauro Beni Assume a primeira posição da prova Dava a impressão que o Mauro e o João Ricardo iam ficar Mas não Mas não Eles trataram de se recuperar O Cerceari de novo vai botar a pressão pra cima do João Ricardo A moto verde ali na imagem pra quem está aí em casa É de um piloto retardatário Eles já fizeram a ultrapassagem Os quatro pilotos seguem duelando pela primeira posição Primeiro e décimo segundo Marcos Senra, Luiz Paulo Oshiro Luiz Teixeira Neto e o Gírios Vai passar o Abude O Remy Toscano E daí já vem o pelotão pras duas voltas finais Aliás, pra volta final Eles vão fechar a sétima E aquilo que a gente esperava tem aí Desculpa, Valério O duelo Cerceari e Cajuru Aí pela terceira posição É verdade 44, Mauro Beni é o primeiro E o Cerceari bota a pressão ali Aí, ó, gente Pra vocês que ficaram Ficaram pra assistir o evento Primeiro, segundo, terceiro E o quarto colocado Mauro Beni, Cerceari e Cajuru João Ricardo Mauro Beni é o líder da prova Nesse momento abrimos a última volta A sétima volta completada de oito Beni é o primeiro 354 milésimos de vantagem pro Cerceari Cajuru é o terceiro 688 pra Mauro Beni E 1.1 pra João Ricardo O João Ricardo ultrapassou o Cajuru No final da reta Fazendo valer de sua moto mais potente Fagou mais alto o motor Realmente muito mais alto Cerceari vai pra dentro aí no Beni, hein? Cerceari vai pra dentro Ele vem pra buscar essa vitória O Mauro Beni é o primeiro colocado E traz com ele toda a experiência De Luiz Carlos Cerceari O Crissi é que deve estar se divertindo Na área de boxe aqui Com o pai andando que anda, né? Gostoso ver o pai brincando aí, né? Crissi já é um homem Já é, não é mais menino Já é um... É uma delícia ver o pai ali brincando na vida Cerceari fez umas manobras Muito inteligentes Outra passagem de retardatários Agora também, de novo Dois retardatários Se aproveitou muito bem dessas ultrapassagens Mauro Beni é o primeiro colocado Cerceari colado a ele Não há diferença Os dois vão brigar pela primeira posição Da categoria Master no geral Cajuru é o terceiro O João Ricardo vem junto ao quarto Pra quem ficou Já surge a trilha do final O E-Art Champions Nós somos campeões No evento coordenado Por uma equipe simplesmente sensacional Da Superbike No comando do Bruno Corano Mauro Beni vem pra vencer Mauro Beni vem pra receber Na bandeira catriculada Mauro Beni Vence a Master aqui em Goiânia Cerceari segundo O João Ricardo terceiro E o Cajuru na quarta posição Mauro Beni O homem da televisão Vence a corrida Da categoria Master Em oito voltas Valeu mais do que nunca A atração diferenciada aqui Mauro Beni Deve ter cansado hoje De andar aqui nessa pista, né? Cara, ele andou muito hoje E muito emocionante Essa bateria Achei muito legal Muito bacana Essa atitude Da organização Dessa bateria Ricardo Ayashi Em quinto Elson Tenebro Oterra em sexto Levi Lopes em sétimo Marcos Serra Na oitava posição Alexandre Marzola Na nona posição Os nove primeiros colocados Que já passaram Luiz Paulo Gírios Será o décimo Gírios Abud Décimo primeiro Fábio Teixeira Neto Décimo segundo Michel Abud Na décima terceira posição Remy Toscano Já passou Décimo quarto lugar Mar Denizio Décimo quinto Walter Rubino Décimo sexto E o Fábio Brandini Na décima sétima posição Valério Oi Obrigado Até logo Você é um cara Muito bacana Obrigado Obrigado por tudo E parabéns Pelo grande trabalho Que você fez hoje Com a dona Sua senhora Que está ali dormindo agora Já não aguenta mais Obrigado Quintinho Galdas Comentaria Comentaria Um grande paizão de todos Aqui no motociclismo brasileiro Beto Bete Que futuramente Tem uma missão bastante Bacana aí na sua carreira Esse grande campeão Dentro e agora também Fora das pistas Quero agradecer a toda a equipe Vamos galera Vem pra cá Mauro Bene Não Você já pensou Se eles quiserem Colocar tudo em dia Você já imaginou Se eles quiserem Colocar todos os assuntos Em dia Vai levar tropeão pra casa Aê garoto Mais uma vez Só lembrar Que o Mauro Bene Foi Punido pelo evento Por excesso de voltas Quatro corridas Quatro corridas Entrega de prêmios Em nome Rondasas da Liberdade Pirelli Potência Não é nada sem controle Yamaha Elf Motoschool A premiação E cinco Mauro Bene Esse é o pódio A integração Colegas Das antigas Da motovelocidade A premiação Também Nossa gratidão Nosso muito obrigado Agradecer a equipe Da Pirelli Os nossos patrocinadores Honda Elf Yamaha e Pirelli Agradecer a equipe Kawasaki Ducati Motoschool A equipe Shark Diafrague Alpenestar E tudo Nosso desejo É que o ano que vem Possamos estar juntos Para mais uma temporada Brilhante Do Superbike Series O maior campeonato De motovelocidade Vamos para frente Vamos para frente Com a ideia Vamos para frente Tudo aconteceu da seguinte maneira Desde o início do ano Eu vim observando os tempos da Master Em todas as categorias Até quando veio a R1 O Sage Na Light Vinha vindo com um tempo Muito bom O João Ricardo Como visitante Também mostrou Um tempo excelente Eu da Pro Mil cilindradas Junto com o Tenebra Só Vi também Essa possibilidade De poder agregar Mais pilotos Porque só eu e ele Na Pro Estava meio complicado Estranho E aí eu fiquei de olho Nas outras categorias Master O Cerciari De 600 Na Super Esporte E o Kajuru Na R1 Eu até observei Que os nossos tempos De categorias Totalmente diferentes Eram o mesmo Então a briga ali Ia ser técnica Experiência Traçado E uma série de coisas Que só depende da corrida A sua corrida Vai desenhar Para a gente Então eu Lancei a ideia O Seiji também Foi fantástico No apoio Porque tudo começou De uma fotografia Né Seiji Juntamos todos os pilotos Da Pro Com o da Light E foi aqui Naquela primeira etapa E daquela fotografia Com mais ou menos Uns 15 pilotos Começou a surgir a ideia E estamos aí Com a categoria formada Num grid exclusivo Sim E puxa E com um exemplo Para você ver Eu até fiz uma foto Com o Dr. Remy Que eu sou o mais novo Da Master E ele é o mais Experiente Eu tenho 45 E o senhor O senhor não quer Dar uma chegadinha aqui 73 anos de idade Um exemplo Para a motovelocidade Você que tem 45 anos acima Vem para o Superbike Series Brasil Vem para essa categoria Que aqui tem lugar Para você Que ao invés de você Ficar se arriscando Aí nas estradas Você vem para cá Corre E quem sabe Pode levar um troféu Para casa Olha a experiência aqui Seu Remy Por favor A palavra é do senhor Eu devo completar 73 anos Em janeiro Próximo São 73 janeiros Muito obrigado E aquele forte abraço Aplausos 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 Obrigado.